Você fica com uma reportagem especial gravada num presídio de segurança máxima. Uma entrevista exclusiva com o maníaco do parque. Pela primeira vez, ele fala sobre os crimes que cometeu no parque. Todas as vítimas eram mulheres. Ele se chama Francisco de Assis Pereira. Mas você o conhece como o maníaco do parque. Confessou o assassinato de 11 mulheres, mas pode ter matado mais de 100. Já foram abertos quatro processos contra o maníaco. E esta semana a promotoria de justiça de São Paulo apresentou uma quinta denúncia. O primeiro exame psiquiátrico concluiu que Francisco é semi-imputável. Isto é, vive na fronteira entre a lucidez e a loucura. Dentro de um presídio de segurança máxima em Taubaté, São Paulo, O repórter Marcelo Rezende conseguiu a primeira entrevista com o maníaco do parque. É um longo relato. O maníaco conta como e por que matava. Um aviso para os pais. O conteúdo dessa entrevista é em vários momentos assustador. Sentia alguma coisa em mim, uma vontade. Eu não sei que vontade. Era uma vontade. Uma vontade de alguma coisa. E eu saia como se fosse para caçar alguma coisa. Um rosto normal, uma voz normal, que escondem um matador em sério. No programa de hoje, o criminoso que parou o país. Francisco de Assis Pereira, o motoboy, o maníaco do parque. Você vai ver aqui o que jamais foi mostrado. As imagens de Francisco de Assis Pereira no presídio de segurança máxima do estado de São Paulo. Como ele vive numa área isolada, cercada de guardas, para que os outros presos não matem. A hora em que o caçador vê a caça. Chegamos aonde ninguém havia estado antes. A mente assassina do maníaco. Pela primeira vez, ele se abre e conta como atrair as mulheres. Revela o prazer e a frieza na hora de matar. Vítimas que ele atacou adentadas. De próprio punho, Francisco autorizou a entrevista. Dois dias, frente a frente, com o maníaco que confessou a polícia ter matado onze mulheres. Ou teriam sido mais de cem. Francisco começa a se lembrar de novas vítimas. Vítimas que cruzaram o caminho do homem que pode se tornar o maior assassino em série da história. Quando a ciência oficial não consegue traçar um perfil exato psicológico, A busca de resposta nos leva a novos desafios. Pela primeira vez, reuniu uma equipe pouco comum a um trabalho de investigação. Fontes nem sempre aceitas à luz da razão. 24 de outubro. Levamos duas sensitivas ao parque do estado, o local dos crimes. Socorro Leite e Regina Giovanetti ficaram se conhecendo naquela hora. E ambas tiveram rigorosamente as mesmas visões, as mesmas revelações, envolvendo o motoboy e suas vítimas. 5 de novembro. O astrólogo Humberto Gentil chegou às mesmíssimas conclusões, traçando o mapa astral do maníaco. Tudo que as sensitivas e o astrólogo disseram, foi dias depois reforçado pelo parecer do psiquiatra Guido Palomba. Confirmado pelas declarações dos pais do assassino. E mais tarde, pelo próprio Francisco de Assis Pereira. O que eu me lembro, foram oito ou nove garotas que eu fiz esse absurdo na minha vida. Não podem ser mais fascistas? Não. Tem certeza absoluta? Acredito que sim. Acredito ou tem certeza? Não posso dizer que eu tenho certeza. Não? Não. Mais jovem? Foram oito ou nove. No parque? Essa é a real história da minha vida que eu estou contando. Quando eu estava na minha infância, eu tive uma tia, eu não quero julgar ela e nem vou citar o nome dela. Ela teve um ato sexual comigo de criança. Eu tive um, naquela época eu tive uns seis ou sete anos. E até hoje eu não me esqueço disso. Nunca esqueci daquilo. Nunca abusei nada. Imagina, que coisa. Eu tinha o que na época? Eu devia ter... Eu já era bem mais velha do que ele. Eu era uma mocinha já, né? 15 anos, né? Se eu quisesse namorar, fazer o que ele está falando aí, eu ia pegar um moço. Um homem. Qual é a maior lembrança que você tem de quando você era criança? Eu morava com minha avó, né? Sim. E eu costumava muito a descer a um lugar onde se chamava matadouro. Eles matavam bois, vacas e eu via muita coisa ali, né? O que você? Eu via a morte de um animal na frente e aquilo me dava rancor, me dava ódio, me dava... Eu não mostrava na frente, nunca conseguia mostrar as coisas na frente. Sempre eu voltava e ficava chorando. Como é que matava o boi? Conta pra mim. Ah, eu já lembro que eles laçavam, né? Soltavam eles pelo corredor, laçavam pelo pescoço e tinha um tronco bem forte no meio. Eles colocavam a cabeça do animal no tronco, com uma corda, uma marreta de aproximadamente uns 15, 20 quilos. Marreta assim, de ferro assim, né? Tudo certo? Um cabão assim. A marreta dava na hora certa. E dava na cabeça do boi umas três ou quatro marretadas. Ou às vezes precisava até de mais pra desmontar o boi. E eu via aquilo. E como é que o boi caía? Caía ajoelhado assim. Quando o boi desmontava de uma vez, o boi se ajoelhava no chão. E eu olhava no olho do boi... Se ajoelhado? Não, o boi... Mostrando assim, como é que era. Isso é uma coisa importante. Depois ele desmontava assim... Aí o cara dava a marretada, ele ficava meio droga. Dava outra marretada, ele chegava a ajoelhar. Ele ajoelhava, a cabeça dele virava assim e eu olhava o olho dele. O olho dele tava virado, né? E aí ele dava mais uma outra marretada e ele desmontava. Aí eu chamava... Depois dessa posição, qual é a posição que ele ficava? Ela tava mais ou menos assim, ó. Do jeito que eu vi ela assim, ó. Mais ou menos assim, com o rosto virado pra lá, né? E qual é a posição que você falou? A posição é exatamente... Por exemplo, a pessoa... A morta tinha que colocar a cabeça, né? No chão, em função desse chakra que nós temos, que é o frontal, onde nós temos toda a capacidade de força do corpo pra concentrar aqui. Então ela encostando esse chakra no chão e as pernas pra cima, ela ficava sem aderência na terra e aqui ela entregava-se. Quer dizer, ali ela fazia parte já da energia telúrica da terra. Ela já tava totalmente dominada por essas entidades satânicas, né? No caso, assim, ó. Quer dizer, né? Aqui, ó, já começava o processo de rendição. Esses dois chacras já estão conectados, meus pés já estão sem aderência, tá? E o chakra, eu passo então a fazer parte da terra. Só que aí ele deixava ela penteada e ajeitada assim, né? Mas essa posição é de prazer pra gente humana e a nível espiritual é de rendição. Você nessa altura já tinha sentido vontade de matar? Eu tinha, eu tinha medo. Bem antes eu tinha medo. Só que nesse dia, eu acredito que nesse dia, foi o que aconteceu, o meu primeiro delito. Porque eu fui pro Ibirapuera. Eu fui pro Ibirapuera, eu vi meus amigos e uma garota que diziam ser minha namorada, que ela nunca foi minha namorada, ela eu vi ela uma vez, foi a segunda vez que eu vi ela no meio do pessoal. Então eu fiz um convite pra ela, um convite enganoso. Foi na hora que eu fiquei afobado, afobado, fiquei uma coisa assim, eu comecei a conversar com ela rapidamente. Eu falei, não, aceitou, foi, foi. E vamos. E fomos pra lá, pra Mata do Estado. Aonde foi essa garota? Como era o nome dela? Pituxa. Quarto do Estado, Zona Sul de São Paulo, 6 da tarde. Este era o horário preferido de Francisco de Assis Pereira. Convencer as vítimas a vir até aqui, parecia ser fácil para o motoboy. Mas fazer elas entrar num lugar como este é inacreditável. Eu convidei ela pra ir pra uma pista de patinação que tinha na Avenida Kennedy. Golden Shopping. Uma antiga pista que hoje fechou. Era de gelo, depois foi de roda. Fizeram de roda e agora fechou. E eu tava indo, eu convidei ela pra ir pra lá. Pra aquele lugar. Até no momento eu falei, não, eu vou passar reto. E na hora que chegou lá naquela, bem no lugar da Mata lá, eu parei. Falei, não, é aqui, vamos descer. E você disse o que pra ela? Se ela aceitaria fazer um acampamento. Conhecer um acampamento. Uma história de, uma fantasia. Você jamais convidou alguém pra ser modelo? Não, em hipótese alguma. Eu nunca fui, nunca tive curso nenhum. Nesse sentido. Em outro sentido eu tive cursos. Sim, mas eu digo, você nunca disse pra essas meninas, pra elas irem tirar foto na Mata? Não. Era sempre relacionado com acampamento. Tirar foto em pote segundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A partir do nono passo, Francisco dizia que começava a sofrer uma transformação. A ser dominado. A dominação ocorria porque o campo de energia dele passava a receber a influência maléfica dessas entidades que habitam aqui e que também tinha uma interferência na aura dele. Ela não estava recebendo. Falou nem o porquê, onde que era, mas uma pista aqui no meio do mato, não sei o quê. Nada, nada, nada. Eu conversei com ela assim, eu tive vários vocábulos com ela. E a vítima, mas como é que as vítimas se convenciam a entrar aqui num lugar como esse? A vítima também era assediada por essas mesmas forças maléficas. Eu introduzi na mente dela, não sei o quê, mas eu introduzi na mente dela. Então, foi uma espécie de dominação. Fui... Não sei explicar. Eu só sei que eu entrei com ela lá dentro. No que eu entrei com ela lá dentro, entendeu? Eu gritei com ela e ela ficou praticamente parada olhando pra mim, pasma, sem saber o que fazer, sem nada. Ficou dominada. Eu falei pra ela, não faz nada. Baixa ou alto? Não faz nada. Fica quieta. Foi aonde que eu peguei ela e... Por trás, eu comecei a beijar ela e beijando, beijando e depois... Eu... Eu... Eu peguei ela e fiquei ela. Eu matei ela. Como é pra uma mãe ter um assassino como filho? Essa pronúncia pra mim não existe. Assassino maníaco do parque. Pra mim, que sou mãe, não. Como é que a senhora viu o seu filho? Hoje eu vejo... Hoje eu vejo ele assim... O... O Francisco que... Que sempre foi meu. Menino bom. Um menino que sempre conviveu com a sociedade. Pra mim, sempre que se torna falar o nome do Francisco, é dolorido. Eu quero me conter, mas não consigo nunca. Acho que eu nunca vou conseguir... As pessoas pronunciar... Pra mim, o nome dele. Como é que a senhora o criou? Eu criei o Francisco como uma criança normal. O que que você foi fazendo? Você pulou logo no pescoço dela? O que que você fez? Ela deitou. Ela tinha os seios fartos. Ela deitou. E eu comecei a fazer atos sexuais com ela. Não transei com ela, mas matei ela. Que eu me lembro. E o que que eram atos sexuais? Transar. Transar. Assim o que? Você beijava? A gente só se beijava. Ficamos de pé e nos beijávamos. Só isso, né? Até que chegou uma certa hora que eu peguei no pescoço dela e... De uma hora pra outra assim, quando eu vi ela já tava caída no chão. E você quando pegou no pescoço dela, ela estava em pé ou ela já estava deitada? Ela estava em pé. Em pé? Em pé. Você pegou no pescoço dela assim de frente? Não, de trás. Por trás. Porque eu tava abraçado com ela e eu virei abraçado com ela. Ela olhou pra trás e eu beijei ela. Na hora que ela olhou pra trás assim, eu comecei a beijar ela, comecei a me beijar. Mas eu acredito que ela tava sem reação. Não tinha como reagir ali no meio. Você a enforcou com a mão ou você a enforcou com uma gravata? Uma gravata e foi rápido. Rápido? Foi questão de minutos. É? É. Ela se debatia? Ela gemia? Não deu tempo de se debater. Foi muito rápido. E quando você a viu morta nos seus braços, o que você fez? Eu deitei com ela e fiquei olhando pra ela e chorava muito. E ficava acariciando ela depois de morta. Passava a mão na face dela. Muito carinho, muito amor. Ele era o mais... Mimado? Eu não posso dizer pra você que ele era o mais mimado, não. Ele sempre... Na vida dos filhos, ele foi criado como os outros também. A gente achava ele assim um pouquinho mais... Mais interessado, ele ficava mais assim... Com o olho mais estalado, mais impressionado, como se diz, né? Mais agressado. Ele ficava mais impressionado ao ver os bois ali, né? Matando, não sei lá. E você notava pelo olhar, mas ele dizia alguma coisa? É, não. Naquela época nós nem... Simplesmente pra nós era uma diversão. Tava andando, vendo como é que matava os bois, né? Passava a mão na face dela. Quanto tempo isso durou? Durava uns 30, 40 minutos. E ele brincava? A gente brincava também, é. E ele era o boi ou era a marreta? Você tem raiva de mulher? Não. É... Por que eu teria raiva de mulher se eu fui considerado um Zé Galinha e tive diversas, inúmeras namoradas? Eu tinha vocação, eu tinha uma lábia pra ter namorada. Eu tinha domínio sobre a mulher. Por que você matava as mulheres? Eu não entendo. É um sociopata. Um indivíduo que não tem condições de conviver em sociedade, particularmente com a figura feminina. E, na última instância, impossibilitado de exercitar o seu desejo, elimina este objeto que é de desejo e passa a ser de ódio, de frustração. Você é potente, Francisco? Potente? Isso. Sou. Você tem ereção normal? Tenho. A única coisa que eu tenho é a fimose. Eu tenho fimose, desde pequeno. Você tem raiva disso? Não, não tenho raiva disso. Uma certa época eu me incomodava. Demorou muito pra mim começar a ejacular. Ou ter uma certa relação com garota. Demorou bastante. Quando ejaculava, eu ejaculava por fora, não ejaculava por dentro. Demorou quanto tempo? Que idade você começou a ter relação? Com 16, 15, 16 anos. O sol indica a principal experiência da vida dele, que é a sexualidade envolvendo o meio social. Ele busca isso nas relações. As relações ocultas onde ele busca a sexualidade. Já que ele se sente sozinho e tem muita sexualidade. Como é uma pessoa que diviniza a mulher, esse é um outro fator importante, é que ele diviniza a mulher, mas ele quer fazer segundo aquilo que ele acredita. E na verdade ele não satisfaz as mulheres. Então ele se frustra e aí ele se torna agressivo. Ele se sente frustrado, se defende, agride, mata. Por amor. Como é matar por amor? É um amor satânico pra mim. É um amor macabro. Mas eu não tinha ódio delas. Nenhuma delas. Aquela vontade de rasgar ela. Mas aquele amor era um amor doente. Um amor maligno. Um amor oculto que começou a se manifestar. E provavelmente ele deve ter feito muita barbaridade antes. Isso aí é só o que veio à tona agora. De alguma maneira eu acredito que é impossível que tenha sido... Talvez não do âmbito do assassinato. Mas que é uma pessoa de uma natureza extremamente confusa. Quer dizer, de pisar em falso. De iludir e ser iludido. Especialmente ser uma pessoa que fantasia muito a sexualidade. Quer dizer, uma pessoa assim não tem limite. Quer dizer... Você diria que ele é homossexual? Não diria que ele necessariamente seja um homossexual. Mas eu diria que ele pode até não encontrar limites para a sexualidade. Que é diferente. Quer dizer, um homossexual tem uma atração pelo mesmo sexo. E há pessoas que possuem atração pela fantasia. Pela piração. Que pode ter mil variantes. Que é diferente. Não é homossexual. Não conheço. Nunca ouvi falar de Tainá. Falei, não. Você vai morar comigo. Eu... No momento estou precisando de alguém. E foi... Começou assim nosso relacionamento. Ele foi morar comigo. A gente ficou... De caso, né? E ele... Ele era passivo. Bem que eu queria que ele fosse ativo. Era o que eu mais queria. Mas não. Ele não conseguia ser ativo comigo. O travesti, nessa hipótese, seria uma mulher que não é mulher. Mas um homem que se recusa o papel de homem. No seu imaginário, no seu simbólico, poderia ser a ponte, a transição para essa fantasia. Não faz nada. Fica quieta. Meu pai, ele era uma pessoa muito rígida. Ele era uma pessoa ruim mesmo. Ele era violento? Violento. Violento? É. Ele, quando ele cismava não sei o que na cabeça dele, ele derrubava tudo dentro de casa. Ele acabava com tudo. Quando a senhora olha para o rosto do seu filho, a senhora lembra de quem? Eu lembro do meu pai. Porque ele parece com o meu pai. O avô dele, curiosamente, é agressivo esse avô. Ele tem uma ideia, na verdade, ele tem uma herança desse avô. Você disse que estava ouvindo mensagens, ou que está ouvindo mensagens dos parentes dele. Que parente? Que nome tem? Nós temos aqui o senhor João. Quem? O senhor João é pai da mãe do motorbó. O avô materno. O avô do... Que abandonou essa senhora aos 10 anos de idade, deixou ela com a família e largou a atividade espiritual que ele tinha, que era resgatar todo aquele carma familiar, ele largou isso para lá, né? E foi embora quando a mãe do Francisco tinha 10 anos de idade. Os seus pais, a senhora viveu sempre com eles? Ou até que idade? Eu vivi junto com o meu pai, junto com a minha mãe, até os 10 anos de idade. Até os 10 anos. E depois se separaram? Depois se separou, porque ele arrumou uma outra mulher, né? Foi embora quando a mãe do Francisco tinha 10 anos de idade. E esse carma ficou em aberto, quer dizer, alguém tem que resgatar. E quem assumiu isso? O Francisco de Assis. Então esse senhor ficou muito tempo desaparecido da família. E agora ele está reaparecendo, pelo menos para mim aqui, morto. Dizendo que realmente ele tem que resgatar esse carma que é o Francisco. Há 41 anos a senhora não vê seu pai. Não sei se é vivo ou morto. Agora, a transferência de energia dele para o Francisco é devedora. Como assim? Porque ele fazia trabalhos com vudus, ele fazia trabalhos com magia, com feitiços. O avô. O avô. E nas horas de folga dele, o que que ele fazia? Ah, ele mexia com os negócios lá, as coisas de um bando. Entendi. Coisas de um bando ele mexia. Nas horas... O que que você mexia com as umas? Vendia coisas de um bando? Não, ele fazia trabalho em casa. O trabalho de futebol. A mãe, lembra assim o que que a senhora lembra disso agora? Ele fazia trabalhos de... Isso é nosso de feitiçaria, né? Então esse débito alguém da família tem que pagar. Para falar o claro, ele virava um demônio. Eu ouvi nitidamente a risada dada por uma pessoa adulta, mas a imagem que me dá não é dessa pessoa adulta, é o próprio Francisco quando era bebê, recém-nascido na maternidade onde nasceu. Então eu vejo essa enfermeira entrando, colocando esse bebê nas mãos da senhora mãe dele e dizendo, olha que lindo. E ele dá um largo sorriso e essa risada não foi dada pelo Francisco. Ali ele recebeu o cajado, vamos dizer assim, carmático, para resgatar essa incubência, vamos dizer assim, espiritual. Socorro, você acha que quem está em casa vai acreditar numa história como essa? Olha, o sentimento que eu tenho, que deve ser da maioria das pessoas, é que é impossível acontecer isso, mas nós estamos tratando de um fato real. Então aconteceu. E essas entidades fazem de tal forma, tão sutil, que deixa a gente nesse impacto. É ou não é? Quer dizer, ele é ou não é louco? O que dizem que eu sou louco? Eu não sou louco. Um louco escreve, um louco fala, um louco anda tão bem de patins, um louco tem estudo de... Um louco serve a pátria, um louco sabe andar de moto, mas o que eu posso dizer é que alguma coisa tem dentro de mim. Ruim? Ruim, horripilante. E quando foi a próxima morte? Como foi? Ruim, foi a Isadora. Ela estava de chinelo preto, saia jeans, curta e camiseta regata e de óculos de praia, né? E ela estava bem à vontade e era uma garota de exuberância assim, né? De corpo, né? E no que eu vi ela, aquela... Eu parei no farol, o farol estava fechado e todo mundo começou a mexer lá atrás com ela. Nos ônibus, nos carros, tudo, né? Eu parei no custo da mente, se bem beirando a guia, ela passou e ficou esperando o farol abrir e fiquei olhando pra ela. Naquela hora mesmo eu não sabia pra onde que eu já estava perdido. Naquela hora eu ia pra cima, se eu ia pra baixo, eu não sabia nem pra onde que eu ia mais. Desci da moto e fui conversar com ela. Eu cheguei de uma vez assim, comecei a conversar com ela. E foi rolando um clima, foi rolando um papo, foi um diálogo. Mas naquela hora eu já estava eufórico, já estava... Com vontade de matar. Já estava uma coisa que veio de uma hora pra outra e comecei a conversar com ela. Através da lábia, eu me lembro até o horário, três e meia, quatro horas da tarde, que foi mais ou menos. E isso foi uma coisa que eu comecei a conversar com ela e entrei praticamente dentro da vida dela. No pouco das palavras que ela falou pra mim, eu comecei a falar com ela, ter um certo contato com ela, de voz. Então ela me viu uma pessoa muito superior, uma coisa de superioridade. Então ela se iludiu muito com tudo que aquelas palavras que eu falei pra mim em poucos minutos. Em 30, poucas, 30 e meia hora, 40 minutos, foi de conversa. Então ela aceitou e eu estava com um baú na moto, eu sentei em cima do tanque, ela estava de saia, mini saia. Ela sentou em cima, não carregava a bolsa, não via nada na mão dela, nada, nada, nada. Quando você levava as mulheres pro par, você levava pra estupá-las ou pra matá-las? Levava pra matar, era uma coisa que era pra matar, não era pra estupar. Sendo que muitas partes delas que eu fiz, isso aí não teve nem relação eu tive. O que ela falava da vida dela é que ela queria ser comissária de bordo, que ela estava fazendo inglês e que ela queria ser aeromoça, um tipo de coisa assim. E chegando dentro da moto, nós começamos a conversar. Começamos a conversar, conversar, conversar e chegou uma hora que foi a mesma coisa. Veio aquele grito, não faz nada, fica quieta. Aí comecei a beijar ela e comecei a morder. Eu dava mordidas leves nela, não mordia assim pra arrancar pedaço, mas mordia leve, dava mordida leve. Qual foi o primeiro lugar que você mordeu? Nos peitos. E depois? Na face. E depois? Nas coxas dela. E depois? Nas nádegas. E depois? Nas laterais. E depois? Os braços. E depois? Não lembro, eu mordei muito ela. Depois eu falei pra ela colocar a roupa. Ela colocou a roupa. Tiro umas três ou quatro vezes, ela colocou e tirou a roupa. No que ela colocou a roupa, eu sentei com ela no chão, né? E como se ela tivesse sentado no chão e era na minha frente aqui assim, eu abraçado com ela. Então foi onde que eu deitei com ela, depois eu deitei com ela e levantei o braço e peguei uma madeira. No que eu peguei a madeira, eu coloquei no pescoço dela. E também foi a mesma coisa. Essa foi com a madeira, foi com uma madeira. Eu já adoro essa com a madeira. Como é que você fazia? Eu tava sentado com ela. E ela tava na minha frente. Eu abracei ela. Aí depois eu deitei com ela. Eu tava por trás dela nessa hora. Eu tava por trás dela, só que eu tava deitado. Eu tava deitado, eu tava por trás dela. E o que eu me lembro, eu tava com a mão no pescoço dela. Mas não foi uma gravata. Eu coloquei a mão do lado assim, peguei uma madeira e coloquei no pescoço dela a madeira. E foi naquela hora. E puxou? Ela se debateu? Não. Não se debateu. Foi rápido. A madeira veio assim como se esmagasse de uma hora pra outra. E era quando eu fui com ela pra lá, não tinha bolsa nem nada. E eu alisei, alisei, alisei. E vi um volume do lado da calcinha dela. Né? E eu peguei aquele volume e coloquei no bolso. Não sabia o que era. Era um volume. Eu coloquei. Eu coloquei. Depois que eu saí lá fora que eu vi que eu não tava dando cheque. Mas aí você a mordeu? Mordi. Eu mordi elas leve. Dei umas mordidas nelas por cima. Onde? Mordi os seios e mordi o braço. Aqui. Ela já morta? Morta. Arrancou pedaço? Não. Não arranquei pedaço. Eu mordi ela, sim. Mas não arranquei pedaço. Foi a primeira vez que você mordeu? Não. A Raquel eu mordi. Mordeu? De leve. Também de leve. Também de leve. Até então de leve. De leve. E aquelas mordidas. Por que você mordia sempre no seio? Eu tinha um fascínio por seios. Era uma coisa que podia ver o seio de um moleque. Eu ficava fascinado. Aí eu pensei. No outro dia eu tava trabalhando. Tava trabalhando e eu fiquei trabalhando, trabalhando. Tava chovendo. Aí eu pensei. Falei, vou lá. Aí eu fui lá. Peguei um... Lá onde? Lá onde eu tinha deixado a Isadora. Morta? Morta. Aí eu cheguei lá. O corpo já tava em decomposição. Aí eu peguei e coloquei o gasolina pro fogo. Mexeu nela? Não. Não toquei nela. Eu vi ela. Deformada. Disse alguma coisa? Fiquei olhando. Quanto tempo? Trinta minutos. Olhando aquele corpo em decomposição? Decomposição. E não disse uma palavra? Nada, nada. Só ficava olhando. E pensava o que? Tinha imaginação fértil. E o que que é imaginação fértil? O que que você disse e pensava? Comia carne. As mordidas que eu dava antes, anteriormente, era... O que eu temia era matar. E que depois que eu vinha temendo, era fazer isso, comer a carne. Que eu tenho a consciência limpa, que eu não fiz. Aí naquele momento que você viu aquele corpo em decomposição, você teve vontade de comer a carne? Foi. E ficou matutando isso durante uns trinta minutos? Se comia ou não comia? E aí? Depois eu... O fósforo não queria nem riscar, porque tava garolando. E não queria acender. Quantos fósforos você quebrou? Uns dois ou três. É. Aí depois que teve um sem querer, caiu assim. Quebrou o palito, caiu assim, pegou fogo, quase pegou fogo em mim também. Naquela hora. Aí pegou fogo no corpo? Pegou. E você ficou olhando até queimar? Eu virei e fui embora. Enquanto o corpo queimava? Foi. E a noite? Você sonhou? Sonhei. O que você sonhou? Eu pensava nela. Pensava? E quando você sonhava e pensava nela, você pensava nela em que condições? Ou de que jeito? A carne. Comer a carne. Esse foi o que você sonhou a noite? É. Eu ficava com... Tinha imaginação muito... O medo aumentava cada vez mais. O medo que você diz era a vontade de matar e agora a vontade de comer a carne. É. O medo. O medo sempre era o medo. Uma coisa negra que... Te dominava. Dominava. Você acordou a noite pensando nisso? Acordei. E aí? Suado, transpirando. Aí eu fui no banheiro e tomei banho. Aí depois dessa, qual fui a próxima? Ferrosa. Qual fui a próxima? Depois dessa, depois dessa, qual fui a próxima? Qual fui a próxima? Qual fui a próxima? Qual fui a próxima? Fica quieta, não faz nada. Eu comecei a beijar ela e morder ela forte, os seios. Meio mordi mesmo. Isso é morder mesmo. De arrancar pedaço. Isso dá vontade. Eu tava tendo prazer de comer a carne. Eu matei. Eu adoro os seios. Pegava e mordia os seios. Eu sentia que não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Ia vir sucessivamente, não ia parar. Eu sentia vontade de comer carne, mano. De morder, arrancar pedaço. Onde que eu ia começar a mastigar a carne? Onde eu ia começar a comer a carne dela? Cuspiu? Cuspi. Eu tinha dó. Eu chorava muito dos bois. Das marretadas que os homens davam. Eu ficava imaginando se aquele peso de 15 ou 20 quilos de marreta fosse ao contrário. Em vez dele acertar no boi, acertar nele, no homem. E 60 quilos da sua mordida? Como é que você explica? Eu mordia. Várias vezes. Mordia. Eu queria... Eu queria... Eu... A posição era algo... Onde que eu ia começar a mastigar a carne? Onde eu ia começar a comer a carne dela? Ao voltar para a cela, Francisco diz ter visto o número 3 no tempo. A partir daí, começou a admitir que talvez possa ter assassinado muito mais mulheres do que as 11 que ele já confessou. E na hora que eu falei das vítimas, você escutou como se eu tivesse falado 70 vítimas? O senhor falou... Não foi das vítimas. Foi das vítimas. Isso. Em relação às vítimas. Mas... Eu saí daqui com o número 70 na cabeça. Desde a hora que eu saí daqui, eu entrei lá. E ficou 70. Deitado na cama, eu vi o número 30. 3. Na cela, em cima. Um 3 e um 0. Só um 3. Mas pra mim era 30. E tá lá o número. Na cela. E a noite inteira você pensou em 70? Em 70. Mas você não tem lembrança de 70? Não tenho lembrança. O que eu lembro é 70. Que eu saí daqui com 70 na cabeça. Ficou 70. E 60 quilos da sua mordida? Francisco, quantas mulheres você matou? Você me diz. 8 ou 9? 8 ou 9. Aí eu disse. Francisco, você tem certeza que não foram mais? Aí você me diz. Eu tô buscando coisas na minha lembrança. Mas o que eu tenho lembrança é de 8 ou 9? 8 ou 9. Aí depois vem o número 70. O número 70 na minha cabeça. Desde a hora que eu saí daqui. Esses delitos foram praticados quando ele tinha 31 para 32 anos. E esse tipo de mal do qual ele padece nunca começa a desencadear com essa idade. É muito tardio. Eles provavelmente, mais para o lado da certeza, digamos assim, tá certo? Mas eu diria que um 80% ele deve ter praticado delitos antes. Com que idade que esses delitos devem ter começado? Eu digo isso porque, normalmente, essas manifestações anormais desses indivíduos que padecem desse mal, normalmente começa com 18, 19, 20, 21, 22 anos. Então, entre 18 e 22 anos, provavelmente, aí começaram os primeiros delitos. A paranormal que nos acompanhou durante todo esse tempo tinha um número de 103 vítimas suas. 70, 30 que você vê no teto e o 3 que lá tá escrito, como você diz. Tá lá. Você pode ver. Doutor Pedrosa, pode acompanhar aí, pode ver. Tá o número 3 lá. Eu mostro. Do lado direito da cela. Você ouviu 70? 70. Viu de um 3, um 30? Um 30. São 100? São 100. Mas com mais 3, são 103? Correto. Você tá rindo por quê? Não tive. Tá na fita. Por quê? Eu mencionei pro senhor. Eu mencionei. Você mencionou ou mentiu? A face. Tá na fita. Que face? Ontem. A face sua que foi mudando? Correto. Mas sua face tá mudando agora também. Então. Então o quê? Tá na fita. O quê? O que tá na minha face que o senhor viu? O senhor acabou de mencionar. Mas você tá meio rindo. Correto. Por que que você tá rindo? Eu não sei. Você não sabe o que você tá rindo pra mim? Com ironia? Foi. Exatamente. Foi o que eu fiz ontem. O senhor lembra? Tá na fita. De 29 anos e menos de um ano eu fiz tudo isso. Nesse período? Nesse período. O resto você apagou da tua memória? Apaguei da minha memória, mas... Não lembra? Não tenho lembranças. Então, se eu matei 100 pessoas, eu vou lembrar detalhadamente... 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 As pessoas. Como eu venho lembrando. Se eu lembrei de nove, se eu lembrei da minha vida desde pequeno, por que que eu não ia lembrar de todas as pessoas que eu tivesse... Vamos supor que eu tivesse matado. Então, eu iria falar... Não, eu... Matei mais de nove. Eu iria falar... Sim, porque... O que você acha que eu conversando com você... Eu converso com o Francisco ou às vezes eu posso conversar com outra pessoa? Às vezes... Não. O senhor conversa com o Francisco. Sempre. Sempre. Mas... É... O que eu posso dizer é uma coisa que eu sinto. Que... Alguma coisa... Que o senhor fala pra mim... Entra dentro de mim. Eu gravo. É a mesma coisa que quando eu conquisto... Ou conquisto ou converso com uma garota... Ela... Ela fala coisas pra mim. Eu gravo. Alguma coisa fica dentro daquilo. Então, aquilo... Ele transforma, ele engloba... Palavras... Que o senhor fala pra mim. Ou elas. Então, engloba aquilo. E você? Eu digo você. Eu digo você. Quando eu converso com você... Eu converso sempre com o Francisco? É isso que eu estou te perguntando. Correto. Eu converso sempre com o Francisco? Ou às vezes o Francisco é outro Francisco? Às vezes o Francisco é outro Francisco. Quem é? É o senhor. É uma coisa... Uma coisa que... Eu quero que ele se manifeste. Como é que é isso? Eu não sei explicar. Mas... Esse outro Francisco... É uma coisa que... É uma farsa. É um engano. Ele é... Ele usa da minha timidez... Para esperar uma oportunidade. Ele é oportunista. O senhor falou forte. Um tom forte pra mim uma hora. E aí você riu. Eu ri. E agora você riu também. Exatamente. Mas é você ou é outra pessoa? Eu não sei. Este tipo de indivíduo... Pelas características que ele tem... Ele provavelmente cometia delitos em bloco. Ou seja... Bloco parque do estado. Bloco não sei o que. Bloco... Enfim... Interior. Não sei. Mas é possível. Não é... Não se deve descartar essa possibilidade. Porque o mal do qual ele padece... Leva a este tipo de leitura. É praticamente impossível começar a delinquir... Um indivíduo deste tipo... Com essas características... Biológicas... Psicológicas e sociais... É praticamente impossível... Ele começar a delinquir com 30 anos de idade. Provavelmente ela na casa dos 20... No final da adolescência, digamos assim. Eu tenho medo... De que? De ter matado mais do que você lembra? Também. Você acha que só os poucos vai aflorar na sua lembrança? É isso que você está com medo? De encarar essa verdade? Não é eu. É quem? Alguma coisa. Eu não sei. Explica. Isso está vindo em você? Tá. E você agora teme de... Não está lembrando claramente... Mas de ter matado mais gente? Ou ter sido usado para matar mais gente? Pode ser. O número 100 está ficando claro na sua cabeça? Eu somo os 70... Ontem... Eu fiquei com os 70 na cabeça... E mais os 30... Em cima da... Da cela... Na... No teto... Tinha um 3... Eu calculei de 70 com 3... Para mim aqueles 3 eram 30... Bateu com 100... Com 3 dava 103... Amanhã o promotor de justiça Edilson Bonfim apresenta a sexta denúncia contra o maníaco do parque. A nova denúncia se refere ao assassinato do estudante Isadora Franca. O promotor entende que os crimes do motoboy foram praticados com meios cruéis e por motivo torpe. No caso, obter satisfação com o sofrimento da vítima. A pena para esse tipo de crime, considerado hediondo, varia entre 12 e 30 anos de prisão em regime fechado. Até domingo que vem. Até lá. Tchau. O mercado demorou quase 12 anos para abrir as portas para esse cantor e compositor. Mas agora ninguém segura mais o talento do maranhense. No Manac a gente vai conversar com o Zeca Valeiro, que está já preparando seu segundo CD que promete embolar. Vou embolar, eu quero ver, bola, bola. Vou embolar, eu quero ver, bola, bola. Vou embolar, eu quero ver, bola, bola. Você diz que dá na bola, na bola.